E aí pessoal, tudo bem? Tá começando o Culinária Geek de hoje. E hoje faremos uma receita muito foda. Ixi, caiu até o Ionix. Muito foda. O que vai ser? Um hambúrguer de cogumelo do Super Mario Bros. Em comemoração aos 30 anos, agora que passou dia 13 de setembro, do Mario Bros. Que foi um jogo da infância de muita gente aí, da minha idade, de mais velhos que eu, de mais novos que eu. Então atingiu uma massa de gente muito grande. Então o Culinária Geek não pôde deixar de homenagear esse grande jogo, esse grande, essa grande série, né? De jogos que teve aí desde... Não vou contar quantos, 30 anos atrás, quanto era. Se nós estamos em 2015, foi em 85. 30 anos. É, 85. A pior é que a conta não é difícil, né? É arredondado. Tá. Mas antes de começar a receita, a Oficina DIY agora tem Snapchat. Isso mesmo, eu não sabia mexer nessa porcaria. Eu comecei a mexer esses dias agora, não sabia. Eu achei, tô achando até legalzinho, mexeu com as configurações lá. Meu irmão me ajudou, porque ele é mais novo, né? Não sei o filme estranho. E o JK também, que fez uma postagem lá, falou pra fazer Snapchat, eu fiz. E tem agora o da Oficina DIY. Vai lá e pesquisa Oficina DIY, tudo junto. Que vai ter sempre vídeos aí, de eu fazendo alguma coisa referente ao canal. Beleza? Menos no banheiro, quem não dá. Também não deixe de seguir nas redes sociais, não tem só Snapchat. Tem o Facebook, o Instagram, o Twitter e o canal. Se inscreve aí, se inscreve, se inscreve. Beleza? Vamos aos ingredientes agora. Bom, primeiro iremos começar com o hambúrguer. E os ingredientes que vai nesse hambúrguer é bem parecido com o da Almondega. A única diferença é que irá utilizar cogumelo de verdade. Que no caso, a gente vai usar o Kishan Bion, beleza? Se é um hambúrguer de cogumelo, tem que ter cogumelo, né? Então, beleza. Vamos aos ingredientes. Primeiro, utilizaremos um ovo. Aqui, temos 100 gramas de cogumelo cortado em picadinho. Se você não encontrar picado, você vai encontrar ele assim inteiro, que eu não encontrei. Aí é só cortar. Vai colocar, usar dois envelopes de creme de cebola. Os temperos vão ser orégano, pimenta calabresa e sal. Uma meia colher de sal, o restante a gosto, né? O quanto você quiser. E aqui, utilizaremos um quilo de patinho moído duas vezes. Só pedir lá para o seu alçogueiro moar duas vezes. Então, pegar uma carne, um patinho com menos gordura, né? Com mais carne, que aí fica melhor ainda. Então, agora é fazer o quê? É só misturar todos os ingredientes, beleza? Vamos lá. Bom, agora que a gente já tem alguns ingredientes aqui, ó. A carne já está pronta, o hambúrguer. Temos aqui bacon picadinho, ó. Já está bem frito. É só você picar o bacon em cubinhos e colocar na frigideira, né? Até ele ficar bem sequinho. Queijo cheddar, para poder fazer a montagem aqui. E mussarela cortada, ó, em várias bolinhas. Essas bolinhas vão ser os detalhes do cogumelo em cima, entendeu? Para você cortar as bolinhas da mussarela, eu peguei uma tampinha de garrafa mesmo, pé de dois litros. Tira a tampa e vai cortando. Uma mussarela que já vai sair nas bolinhas certinho. Agora, vou fazer agora os hambúrgueres. A gente vai fazer bolinhas, ó. Lá vem minhas mãos antes, tá? Tirei a aliança. Já que a gente não tem uma chapa grande dessas assim, ou uma chapa elétrica, eu vou usar a chapa do próprio, da máquina de fazer, de prensar pão. Que dá para fazer tranquilo. Se você não tiver, dá para fazer na frigideira também, no fogão. Faz uma bolinha assim, ó, do hambúrguer. E achata ela, ó. Pode achatar aqui com a palma da mão mesmo, até ela abrir. Aqui, no caso, como é pequeno, não dá para fazer muitos. Então, eu vou fazer só dois. Ó, aqui temos uma espátula também, ó. Para poder ajudar a gente, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Os dois hambúrgueres já estão aqui na chapa, né? Deve ter mandado a cozinhar certinho. Agora, iremos, ó, pegar dois pães de hambúrguer. O que eu fiz? Eu cortei ele aqui, ó, o finalzinho. Coloquei ele na panela antiaderante, né? Na frigideira. E tostei essa parte aqui de dentro do pão, ó. Que dá até meio queimadinho. Que fica mais firme, o molho não entra. E fica bem melhor de você pegar o sanduíche feito assim. O que nós vamos fazer agora, a gente vai pintar essa parte aqui de cima do lanche. Já que é o cogumelo do Mara, né? Temos aqui, corante verde e corante vermelho. Eu diluí ela em duas colheres de água, né? Coloquei o corante, coloquei uma colherzinha de corante. Duas colheres de água, misturei. E peguei, ó, um pincel. Esse aqui é próprio para alimento, né? O pincel e... E você só molhar, ó, o pincel no corante. E pintar essa parte de cima do pão aqui. Vou pegar aqui um. Ó, no caso esse aqui é o vermelho, ó. Depois que você pintar ele, lembra de deixar secar um pouco, tá? Porque demora um pouquinho para secar. Não uso de uma vez, mas você vai melecar a mão todinha. Agora irei lavar para poder utilizar o verde, né? Porque não pode usar os dois. Depois de lavar, vamos passar agora o corante verde. Beleza? Agora você vai esperar secar. Agora vamos dar uma virada aqui na carne que já está na hora de virar. Você percebe que está na hora de virar. Quando você vê que está começando a ficar marronzinho embaixo, até a metade, aí você já pode virar. Se você gosta de mal passar, virou, selou do outro lado, já está beleza. Se você gosta de mais bem passar, aí sim você deixa mais um tempo, vira duas vezes para ficar bem assadinho, beleza? Bom pessoal, depois de ter feito toda a carne já, o hambúrguer, você viu que não deu muito certo naquela frigideira lá, né? Estava demorando muito, grudando. Eu resolvi fazer logo lá na frigideira mesmo no fogão. Bem mais simples e mais rápido, na verdade, né? Então, ó, agora a gente vai fazer a montagem. Nós vamos colocar, é bem simples, dois hambúrgueres em cada pão, um pouco de bacon e colocar um pouco de mananese e ketchup. Hoje eu coloquei as mussarelas já, as bolinhas em cima do cogumelo e agora é só fazer a montagem. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Primeiro de tudo, eu estava esquecendo. Pega um pouco de mananese e espalha na base do pão. É, pois é, é, é mais, pô. Depois da mananese, vamos para o pão. Vamos para o pão, não é pão para a carne. Aí aqui, um pouquinho. Só um pouquinho de mananese, dá uma espalhada, só para dar. Isso aqui vai ser tipo a colinha, né? Jogou um pouquinho de bacon. Aí, outro hambúrguer, outro hambúrguer. Mesmo processo. Se você não gostar de algum ingrediente, é só tirar. Mas, infelizmente, se você não gostar de alguma coisa, você não vai conseguir compreender completo. Que, por sinal, vai ficar muito bom. E agora, só fechar. Bom, pessoal, vocês viram desde pertinho, né? Caraca, né? Tá bonito. Ficou muito show esse hambúrguer aí de cogumelo do Mário. Nossa, cara, eu curti demais. Eu quero que nas próximas vezes também tenha sempre receitas com temas geeks. Então, coloque aí no comentário algum tema que... Sugere um tema aí para a gente poder fazer alguma comida, doce ou salgado, em cima do tema que vocês sugerirem. Que fica muito legal, cara. Fica muito show. Fazer que nem os vídeos lá que a gente fez no começo do canal. Então, vamos agora comer, né? Porque eu estou com uma fome, cara. Vamos pegar da vida, né? Porque para crescer, não precisa mais, não. Dá até dó de comer. Vambora, vambora. Vambora. Fazer que nem o canal do Japão Nosso Cada Dia. Aprovado. Itadakimasu. Não esqueçam. Maronete Katsuppi da Heinz. Não está patrocinando não, mas patrocina aí nós, Heinz. Melhor Katsuppi, melhor maronete do mundo. Agora sim, agora sim. Vambora. Aquela, daquela. Agora fazer o que nem o Caio, do Brog. Meus amigos, façam na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. É assim que ele faz, né? O Brog, o melhor canal de culinários do YouTube. Peguei essa calça, tá caindo porque tá gordo. Bom, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, eu gostei. Garanto que se vocês fazerem, vai ficar muito bom. Fica muito bom mesmo, cara. Faz aí, ficou muito top. Além de muito gostoso. Ficou bem bonito, ó. Então não se esqueça. Vai agora lá curtir. Porque, pô, isso merece bastante, né? Fala a verdade. Curte lá. Compartilha nas redes sociais. Compartilha aí com seu amigo. Marca seu amigo aí. Falando o quanto que achou legal. Essa receita e faz esse final de semana agora. Tá perdendo tempo por quê? Vai lá, faz. Compre os ingredientes. Tá na descrição do vídeo aí. Tudo certinho. Só chegar lá e ver. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto